Quer saber o que é que promete hoje depois do baile? É, sexo, muito sexo. Mas você e quem é? E eu e você? Não, não, não é isso não. Não, não, não é isso não. Eu quero ir embora daqui assim hoje. Quer combinar uma entrevista primeiro? Sobre o que? Não sei, o que que eu não posso falar? Não sei. Eu gosto de falar de ex? Não, eu não gosto de falar de ex não. Por que? Tem seu ex tem muito tempo já. Não, porque quem vive de passado é museu. Não, você ensaiou isso? É. Cadê seu ex? Nem sei, não quer nem saber. Não, você quer sim. Não, eu quero não. Você quer saber, hoje é sábado, madrugada, você acha que ele está com outra pessoa? Quero nem saber, eu tô bem, eu tô bem. Você tem medo de sofrer? Não, eu tô bem de que eu tô. Quanto tempo você terminou? Nem sei. Não, sabe sim. Não. Quanto tempo você terminou? Nem faço ideia. Seis meses? Quase isso, né? Nem, muito mais. Você não gostava dele? Não. Não? Não. Salve minha tropia do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo canal. Chega, se inscreve, ative as notificações. Mais uma edição do Baile do Fera presente hoje. MC Cabelinho, MC Daniel, TC da Coronel e o Astro. MC Saci, diretamente de BH pro mundo. Se inscreve porque começa agora Baile do Fera. No lounge pra falar com as meninas ricas, né? Que lounge, né? Lógico, lounge. Lounge é de quem tem dinheiro. Ah, quem dera, meu filho. Ai, dura que pau de tarado. Como é que você conseguiu essa entrada no lounge? Minha amiga, né? Amiga rica? Dona de próprio negócio? Lógico, conta se o lounge tá no meu nome. Tá no nome dela, não sei. Aí o que que ela faz? É Olipan? Ela faz filhos, tem dinheiro. Deixa o seu Instagram pro pessoal te chamar e mandar uns nudes lá, vai. Não, Sato. Não? Não. Por que você não vê uma bola, canhota? Deus me limpa. Mara Jota. Não sei, ué. Você tá apaixonada? Não tô interessada. A Bia tá, Bia tá lá. Vem cá, Bia. A Bia tá precisando de alguém? A Bia tá. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco novinho gato que no lounge só tem feio e duro. Mas gente, como é que esse povo, sem dinheiro, conseguiu esse lounge? Uai, no nome dos outros. É, estelionatário? Não sei. Mas que só tem feio e duro. Tem de um lounge que custa 10 mil reais, como é que o cara tá duro? 10 mil não, aqui é 4. Lá é 10 mil. Aqui é 4 mil. Tá bom, é isso. Se quiser um lounge que fica a 10km de distância do Pau, quer aqui. Tamo junto. Vamo falar de coisa boa? Vamo aí. Você está querendo alguém? Demais. Já escolheu? Ô mano, tem muitos, tem como escolher. Não, se você escolheu, você é exigente demais. Sabe que nos dias de hoje eu devo perguntar, porque a minha profissão, ela pede isso, exige isso. Você está querendo alguém, mas é um homem ou uma mulher? É lógico que é uma mulher, né Zé? Tem que pegar. Não, é lógico. Não, eu não sei. É uma mulher, você tá ligado. Não, agora eu tô sabendo. Pichadão, cordãozão, paquetre e tudo. É verdade. Você é doido. Por falar em coisa que acha que é e que não é, imagina a situação. Tá na balada, boatos, corona, música rolando, tu, 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 aquelas coisas todas. Não dá pra ver direito quem tá lá. Não, não mano, mas eu não espero bater uma luz pra dar uma olhada. Calma, calma. Calma, você tá nervoso. Não, ao certo. Calma, aí beleza. A música rolando e tal, você já viu aquele trenzão, você falou, ó, vou querer. Não é isso? Melão, corpão, violão. Mas aí nós procuramos puxar o fundamento primeiro, viado. Nós procuramos puxar o fundamento primeiro pra ver o que pega, né? Não, não pode dividir, não pode uma vez, não. A gente tem que manter a cautela. O que nós é cria, nós sabe analisar o que é e o que não é. Mas como é que vai? Passa a mão de quebradinha assim? Não, mano. Pela feição já dá pra nós ver. Já dá pra saber. Já dá pra saber. Tem um amigo meu que já viu, Zé. É complicado. Pode falar o nome dele aqui? Fala, fala pra ele. Alô, Rayuri. Pegou um travecão na praia lá em Espírito Santo. E aqui? Foi a primeira mulher que ele pegou. Primeira mulher sim, né? Cê tá ligado, né? Obrigado. Ele falou que ele ia pegar uma mulher bonita, ele pegou um travecão. Primeira mulher. Pois é. É a mulher do futuro, né? Pois é. Alô, Rayuri. Esse é o ano da, da, né? Pegar aquelas coisas. Não, 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 não. Não, o Rayuri que eu tô falando. Seus amigos mandaram gravar e gritaram que você é virgem. O que que tá acontecendo? Uai, né, querido? Esperando o momento certo, pai. Esperando o momento? Tá com qual idade? Eu tô com 20. E ele tá esperando a mulher? É pra casar aí? Claro, ué. Tem que casar, né? Só depois do casamento, jogador. Ah, mas você tá esperando? Fala a verdade pra mim que aqui não tem esse negócio, não. Tá esperando mesmo ou não tá conseguindo pegar ninguém? Esperando mesmo, meu querido. Entendi. Não tá conseguindo pegar ninguém. Ó, amigo, deixa eu falar com você. Claro. Eu sou o pior de Vespasiano, jogador. Por quê? Procura saber do barraco Mausoléu. Não, eu quero que eu explique aí, ué. Procura saber, jogador. É o pior? Pior por quê? Pior, jogador. Terrível. Come homem, mulher, tudo. É isso? É isso. É o Mausoléu. É a casa do peste ruim o nome dela, jogador. Faz a propaganda. Quem tiver, independente da orientação sexual, cê tá chegando, é isso? Se brotar no barraco do peste ruim, vai tomar mesmo. É isso, né? É isso mesmo. A pessoa que você plantou foi homem ou foi mulher? Foi mulher, mas se for brotar um homem também nós vamos comer. É homem de cabelo grande, né? É, pelo menos. Poder puxar, né, pai? Tá bom. Você é apaixonada, cê não é apaixonada? Não, apaixonada não. Não, né? Cê é de onde mesmo? Tô de Vespasiano, pai. Todo mundo lá de Vespasiano é assim, não? Eu não sei, não é só os ruins. Só os ruins? Só os ruins. Falei com o homem, o pegador dela e deles, né? Tudo. Lá ele. Mulher, vai desembolar pra sua alimentação, não? Pera aí, vou arrumar uma mulher pra você agora aqui. Tem homem demais aqui, ui? Não, tem as maiores ruas. Tem não? Cadê? Homem aiá, né? Não, não mexe com isso não. Pode ser um cara? Foda. É o mausoléu. É a casa do peste ruim o nome dela, jogador. Quer saber o que é que promete hoje depois do baile? Sexo, muito sexo. Mas você e... E eu e você? Não, não, não é isso não. Mas se fosse assim uma coisa... Sem filmar, sem filmar, sem nada. Ah, não, aí varia. Tá bom, né? É, dá bom. Porque tipo, eu gosto de moreno, tá ligado? Eu gosto já das tatuagens. É, então, vai dar a junção boa e eu e você. Tá legal, não dá? Assistiu por isso? Hã? Eu achei que era pra beijar agora. Ah, não, agora não. Eu falei que era sem filmar. Mas você quer namorar agora? Tô. Para de gol... Sério? Não, rapaz. Tá por aí. Nesse bailão você deixou ele solto? É uma declaração de amor pra ele, então. É legal. Eu te amo. Não, não é muito humilhante, não. Não, você não ama ele? Amo ou não? Amo. Fala o nome dele. Tem que ser o nome? Vai que outro vai achar que é pra ele. Quer ouvir, eu te amo, casa comigo. Tô carente. Tá carente? Tô carente porque eu não quero casar comigo. Ah, tá. Tô carente. Não. Não, mas tem que casar comigo. Quer ouvir, casa com essa mulher, casa comigo. Diretamente da Avenida Brasília. Aham. Palmital. Mais ou menos. Não, não tem mais ou menos. Londrina, Londrina. Londrina. Londrina não é Palmital, não. Tá em casa. Londrina é legal. Você é de onde? Hoje a gente mora no Guarani. Pizzaria, Guarani é todo nosso. Aí já é negócio de Ribeiro de Abril. É. Quem achou quem? Eu. Onde você achou esse cara aí? Lá na fábrica das antigas. Você lembra? Que era fome? Era fome. Não quis, falou não. Quando você chegou nele? Eu vi ele e falei, puta que pariu, muito gato. Mentiu, né? Já começou a mentir. Você sabe controver. Quando você chega numa pessoa e ela fala assim, peraí que eu vou no banheiro. Isso é estranho. Você fala, ó, isso tá a cara de ser um fora, né? Eu tô curtindo do nada, chega em mim, oi, sumido. Aí já era. Aí deu bom. Aí cinco anos. Vai lá que a gente ficou aí. Eu quero ir embora daqui assim hoje. É assim, né? Saber o que que ele bebeu, né? Saber o que que ele bebeu. Mandar um beijo pra alguém. Pra ele, te amo muito. Ainda bem, né? Porque o rolê rendeu, tá vendo? Certamente do Guarani, Paulo VI e Palmital. Muito bom mesmo. Tamo junto, valeu. Tem música nova? Com certeza. A minha rapaziadinha quer ouvir um pedacinho. Um pedacinho? É, deixa eu lembrar. Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim. Teve momentos bons e momentos ruins. Tu quis um TBT e não soube pedir. E na internet fofocou de mim. Foi mulher, mas se for brotar um homem também nós vamos comer.